Minecraft, ué. Oxi. Minecraft? Ó, o que ela foi estando embora. Não. Ui, vai pra base. Sobe, menino. Você vai ficar bem aí. Exatamente aí. Quebrar umas árvores. Tenho dois coelhos aqui. Foda que eu preciso abastecer o negócio. Ele tá bem ali. Ah, não. Não dá nada. Que coisa a gente pega se tiver atrás dele. Ele tá bem na fogueira. Meu Deus. Agora é só esperar o... Um monte de celular. Eu tô com 92 de vida. Eita. Tô com 138. Meu máximo é 184. Mas aqui eu... Eu tô... Tipo... Eu posso dizer pra você. Caralho, é... Esqueci. Assim, como eu morri, eu perdi vida permanente. Tipo, um tanto de vida, tá ligado? Eu não sei como recupera. Acho que tem um jeito. Ahn... Se não tiver, eu me ferro. Tem pá? Presta. Tá pá pra mim. Ó, ele vai dormir. Vai dormir? Relaxa. Vai sim, relaxa. Sim, ele tá ali ó. Não, ele tá puta ali ainda, tá ó. Ele vai dormir. Calma. Fica ali. Não. Calma. Sai de perto aí que ele tá de olho n... N... Nóis. Pra cá. Dormiu. Calma, véi. Não consigo bater, né? Aí. Tanquei aqui de bolso. Pronto. Nossa. Bastante carne. Caraca, tá carne! Opa. Easy boys. Bora atrás de aranhas. Ahn... Por que que você comeu isso aí, curo? Cê é burro. Ahn... É que você tá usando a merda do... Cê comeu o bagulho com o alafante? Não. Comi uma carne. Mas é que cê tá usando o negócio e eu não vi. Eu fiquei apertando pra entrar. Ele comeu. Sai da geladeira. Tchau, mano. Sai da geladeira. Cozinhando! Fuck. Tem uns coelhos vivos na geladeira, tá? Eu não consigo colocar eles lá. Tem uns coelhos vivos no baú. Vou... Me concentrar em pegar comida e árvore. Que a gente vai precisar. Mata duas aranhas, mano. Só duas. Preciso de duas teias, quer dizer. Ai, ai. Vou lá então. Onde tem aranha, cê lembra? A. Lá em baixão. Oss. Oss. Oss, lá nos quintos. Vamo lá então. Lá perto do Groomer. Tarde meu, o Groomer tá ala com aquela porrra. Tadno meu o Groomer tá alá com aquela porra. Bom que acaba, tipo... comece o inverno, daí eu consigo lá buscar a ele. Eu vou ponte eu no seu dunno. Niaaaaaaaaaaaaaaaau Pfff Não, para de usar isso sim Ah tem dois capacetes de coelho De coelho, no inverno Beleza To começando a desferiar mesmo Já to nove graus Como é que você vê esse? Mod Ah, eu não possuo essa Então falei da próxima a gente vai colocar Tipo, pra tu Nossa, eu fiz merda vim pro lado Ai Trollou Troslei Eita porra, que que é isso? Stuffed eggplant Stuffed eggplant Não sei também E? Não Achei engraçado que a gente não achou o bioma de Daqueles bird, ta ligado? Aqueles tall bird Aqueles pássaro alto, sabe o que corre atrás? Da gente Nossa, sai abelhas Nossa mano, surgiu uma ninhada de abelha que não quer me deixar quieto Sai daqui Suas vagabundas Sai daqui suas vagabundas Só quero ficar fã Só quero pegar frutinha mano, sai daqui Sou muito tonte Sumir Em Marve je vou matar uma abelha? Vai lá? Vai lá bater elaionarame ela Mete essa vagabunda Tô com um pouco de fome Mas ainda tô de bolsa Você pegou a comida? Não, mas eu tenho 4 berms Se eu precisar, tipo, o que eu não vou precisar Eu tenho comida Eu achei outro wormhole Ou é o que a gente tava Viu no mapa Poxa, pegada de coelha lá frente Pula esse buraco aí Você achou outra pegada de coelha? Coelha Ah, qual? Coelha frente Ah, eu dei minha pra pra você Ah, desculpa Eu trouxe comigo Não, posso fazer outra relaxa Beleza, então É bagulho do cemitério Eita porra, veio um fantasma Caralho Caralho Por que servem essas coisas que vem do túmulo? Precisa dar pro... Pro... Porcão Tudo? Dá pra dar pra ele? É, são brinquedos É, são brinquedos Tipo, você dá porco Ele é tipo uma oferenda Assim, tá ligado? Oh, achei aquela batata lá Que é o Mandrake Mandrake? Eu nem preciso de noite ela ficar te seguindo Cara Se tua sanidade estiver boa Cara, você que sabe Ela não é boa pra recuperar a vida É, eu não manjo Já vejo Uma... As aranhas estão perto, já Não ligue, não ligue Nossa, um glu-gluzão aqui perto de mim, mano Ai, caralho Noa Foi Fui matar uma aranha Apareceu umas 60 Nossa, você foi matar uma aranha Matei uma aranha, eu droppou carne de monstro É, eu também tinha matado uma Ela droppou Carne Alô, 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 alô Matei, consegui uma T Falta mais uma Consegui dois negócios de... Salve, tá ligado? Não tô conseguindo T, que estranho Oh, você caiu? Meu Deus, galera Marvin caiu Shit Acho que o Marvin caiu, guys Alô Alô, oi, tá me ouvindo? Você caiu? Eu caí Já te convido Cara, acho que eu consigo dar De join Só que tá de noite, né Sim Você quer esperar? Ah, eu vou esperar amanhã Eu consegui só mais uma teia, cara Eu acendi uma árvore aqui Pam 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 Às vezes é quando eu amanheço, e eu... Beleza. Já já tá amanhecendo. Eu quero ficar de boa. Tô aqui com a minha árvore pegando fogo. Duas árvores pegando fogo. Botei fogo nas árvores, tá ligado? Eu também fiz isso. Tem uns carvão aqui quando precisar. Nossa senhora. Bem, pelo menos não vai começar um incêndio, porque não tem nada do lado delas, né? E eu tô com iluminação agora. Cadê? Aranhas, come here! Da porra. Já vai amanhecer. Ok. Falta dois dias pro inverno. Ah! Tô joinando. Aê. Venham, aranhas. Come here! Aê, você entrou. Corre. Corre, corre! Não voltei fogo. Consegui as duas teias, Marvin. Ô louco. Tomei uns tapa nervoso, véi. Ah, eu sou burro. Podia ter chamado uns porco pra vir me ajudar, né? Cadê? Bem, tô voltando aí pra base. Minha armadura quebrou. Eu ia sair em outro lugar. Relaxa. Relaxa. Vou deixar a teia aí. Será que tem material pra fazer uma mochila pra mim? Bem. Nossa, eu comi a mandrake, agora eu tô dormindo. Nossa, você comeu a mandrake sozinha? Você tem que fazer sopa de mandrake. Ah... Ah, foi bom até. Regenerou bastante a minha vida. Tô morgando. Onde você tá dormindo? Eu tô agora andando bem... Ah, tô de boa agora. Você acordou já? Acordei. Que bom. Ô mano, ela é muito boa pra regenerar a vida. Eu vou pegar aqui. Sim, sim. Pode pegar. Elas morrem no sol. Como que faz sopa de mandrake? Você deu o TTAB aí? Você quer que eu veja? Nem vi. Não, você que falou que precisa fazer sopa de coisa. Sim, sim. Eu já vejo. Só um minutinho. Tô jogando com uns itens aí, cara. Você quer caçar mais um coelafante? Dá pra tentar. Só que a gente vai precisar de mais teia ainda. Não, não. Mas aí é pra comida mesmo. Ah. Quer dar bastante carne. Mano, eu vou pegar... Suas pandrinhas. Ou a gente pode fazer a missão Chacina de Sapo, né? Pode matar um boss. Se a gente achar. Ah, tá. É. Tira. Eu quero um... O boss desse... Desse... Esse boss aqui que me matou. Não dá pra gente tentar matar, não. Ah, não. Esse nem, foda-me. Eu quero uma armadura de... De? Coisa antes, tio. De mármore? Nossa, meu teclado zoou. Nem teclado. Acho que eu vou ter que comprar o com fio mesmo. O teclado é foda de sincronizar essa mesmo. Bado sem fio é... Tch... Pior que é bom, ele é pequenininho, tá ligado? Mas... Daí me ferra isso. Ah, tem as versões compactas mecânicas, foi o que eu te falei lá. Mas eu não quero mecânico. O que faz barulho? Ué, você falou que queria. Eita porra! Olha o porquinho brincando com as aranhas. Eita porra, pega o que sobrar. Você vai morrer, porquinho. O que sobrar, você pega, velho. Peguei a bundinha do porco. Peguei a bundinha do porco. Hum, deixa eu ver. Preciso fazer... Preciso comer alguma coisa, né? Nossa, bastante beatball. Tô matando uma aqui, enquanto... As outras tão atrás do porquinho. Beleza. Vou pegar mais umas madeira aqui. Eita porra, mataram ele. Não, me devolve a carne. E outra, outra. Matando uma aqui. Uhum. Deixar madeira aqui no baú de casa. Começou o inverno, eu vou correr pegar o meu gloomer, cara. Será que ele tá vivo ainda? Mas você não disse que dá pra pegar a qualquer hora, ele? Não, eu não consigo pegar ele a qualquer hora. Ele tá lá na merda do lugar onde tá o boss. Nossa, eu acho que no inverno o boss não aparece. Não, mas se eu for lá no altar dele de novo... Não, não dá. Ele tem que tá morto pra fazer isso. Ah. Que que eu... Ahn... Fala nisso, deixa eu aproveitar, colher o que já nasceu. E plantar mais. Estou fazendo um bagulhinho de aranha aqui pra ver se... Falar umas teias. Uhum. Oh, eu tenho cinco, mano. Cinco o que? Mais um, dava pra fazer... Outro bagulho de... De koala. Uhum. Tem cinco teias aí? Só com você? Aham. Tenho duas aqui comigo. Você precisa de uma tromba só. Não, mas essas duas é pra... Pra aquela outra quantidade de teia. Ah, tá. Teleportando. Precisa de oito teias? Não, precisa de seis, eu acho. Então, aqui já tem... Oito. Não, precisa de oito. Ah, sei lá, vê, hein. Ah, meu Deus. O céu é o mar vindo. Deixa eu ver. Se não eu mato mais aranhas aqui. É, esse é... F... 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 Cara, aqui. Dress. Deixa eu ver. Summer. Rain. Fashion. Bífalo. Peraí. Ai. Aham. Bá, 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 bá. V-keeper. Raincoat. Dapper vest. Breezy vest. Precisa de oito mesmo. Matar mais, então. Uou, cara. Acho que o coelafante do inverno... É, tipo... Ai, meu Deus. Eu tô lagado. Eu tô lagado. Eu vou morrer. Vai morrer? Não. Morri. Te lagou. Puta merda, cara. Ah, meu Deus. Eu tenho 96 de vidro. Você quer ir lá no altar ou quer que eu te reviva? Quer altar? Não tem mais. Claro que tem. O altar fica. Hã? O altar, ele funciona pra sempre. Dá. Onde, mano? Tu já usou ele? Sim, mas dá pra usar mais vezes. No Together dá pra usar mais vezes. Quando? Quando o quê? Desde quando dá pra usar, hein? Cara, eu já vi usando. Não, mano. Quando a gente tava ficando com o pirão, a gente não conseguia fazer isso. A gente não... Resolveu não fazer isso. Hã? Bem, tenta lá. Já tá de noite. Aproveita aí a noite. Hum... Com fome... Deixa eu ver. Na verdade, aproveitar e ver a receita. Precisa... Você tem Mandrake? Você tinha Mandrake, né? Hein? Marlin? Ah, tá. Hum... Cadê Mandrake Salad? Onde é que... Aqui, Mandrake Soap. É uma Mandrake... Caramba! Ela recupera 100 de vida, 150 de fome e 5 de sanidade. Precisa de uma Mandrake e 3 sticks. Três o quê? Uma Mandrake e 3 sticks. Nó... É muito de boa. Bebe. Você tem cocô nos baús aqui? Não, né? Não, sim. Deixa eu ver. Não. Merda. Dá nada. Deixa eu ver aqui pra você fazer o teu tail hurt. Ah, eu consigo fazer, cara. Se você quiser vir direto pra base. Vou passar lá no negócio. Vai mesmo? Então, beleza. É, me diz onde você morreu. Não enxergado nada. Oh, umas aranhas começaram a se juntar em mim e eu não fui fazer nada porque eu fiquei me teleportando. Mas, em qual local? Ih, filho, é lá em cima. Ah, você subiu? Tem uma... Tem uma de... Cheio de florença. Ah, sim. Essa unidade tá meio baixa. Eu tô com fome. Store. Deixa eu comer. Eu vou pegar cocô e semente pra plantar. Tem um dia left. Fodeu! É, um dia pro inverno. Ah, eu tô vendo cachorro. Tô sem armadura. Nossa. Eu vou pra perto dos bífalos. Vem, bífalada. Me ajuda que eu tô sem armadura. Deu altar. Vem, acachorrada. Venha. Eu não ouço. Eu ouço. E muito. Ué, estranho que o barulho parou. É, o barulho do cachorro parou. Que estranho. Pegando os coelhos aqui. Os coelhos tão quase morrendo na strap. Pegar mais um coelhinho. Olha, não é que dá mesmo. Eita porra. Que susto. Deu um trovão aqui, véi. Louco. Você quer que eu vá contigo? É. Quer que eu vá contigo? Alô? Alô? Perguntei se você quer que eu vá contigo. Falei que não... Ah, tá. Não tinha ouvido, desculpa. Tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Precisa usar uma armadura. Deixa eu ver. Combate. 3x. Vá, little tree. Log de suite. Quase de duas paradinhas. Ah, tem o grama, né? Tenho. Vinha. Turutututututututututu. Fight. Spear, cadê minha logo de suite? Lãs como um dragon. Seu filho. Breathmins como um dragon. Breathmins como um dragon. Eita porra que tarai. Beleza, tô aqui com uma Lug Switch Vou aproveitar e matar esse saparado Aqui Saps Ah, tem uma galera de sapo aqui Corre, Kuro Os sapos estão vindo com tudo, galera Sai Mano, é muito sapo que é isso, cara Caralho, tem uns quatro sapos Meu Deus do céu Nossa, eu quase morri Tem dois sapos atrás de mim Relaxa Relaxado Ao fato de que a gente fica morrendo toda hora Sim Vai fazer o que? Morrer Não dá pra surtar, né? Bem, fiquei com 55 de vida Estou com os meus míseros 50 Tá conseguindo voltar pra casa já? Tô voltando Beleza Tem dois mandrake comigo Dois mandrake? Boa Deixa as mandrake pra tipo Boa Boa Obrigado.